Música Olha só meus amigos que assistem aqui os vídeos tipo museu, eu estou aqui na casa da mãe, aqui em Marmás de Salém, o Milton Compositor, como é que vai gente? Milton Compositor? Beleza, em onde? Beleza, o Milton Compositor está vindo a região em que foi ensaiar a gravação, quer dizer... Foi produzir os playback. Produzir os playback para depois fazer o CD, então está muito em breve a gravação do CD oficial, que é o segundo CD, já muito conhecido em todas as regiões do Brasil, através da gente que divulga, Chico Eco, Chicão, Mato Salém, quem mais? Fico Museu. Kelly divulga aí, Chico Museu, sim, nós, estamos nessa divulgação e a aceitação do seu trabalho está sendo assim muito boa, pelo fato de você não saber ler nem escrever, mas tem uma mente para fazer as músicas muito interessantes, música da realidade, dos amores, das viagens, da separação, dos desencontros, da saudade, música de saudade, e aí não entende que muito em breve a gente vai estar gravando já o seu segundo CD. Repertório novo já, segundo CD. Repertório novo, todas as músicas são suas? Todas. Assim como foi também o primeiro CD e assim será também o terceiro CD. Deus quiser. Está pensando no terceiro CD? Estou pensando já. Ah, certo. No entanto que... E Marcelinho, fala alguma coisa do tio, está tudo bem, né? Não, estou aqui só de olho na amarelinha aqui. Marcelinho está divulgando, ou está editando aqui alguns vídeos, enfim, nas edições. A partir de agora você vai ver também alguns vídeos que a gente vai estar gravando por aí, de imagens mais de cima, que é as imagens de drone. Olhando de cima, é mais bonito do que aqui embaixo. É sim, gente. Uma imagem muito bonita. Já começamos ontem, vou pegar umas imagens em alguns lugares que vocês vão ver aí no canal. E estamos estudando cada dia mais, para melhorar. A tendência é melhorar, porque piorar não pode não. E aí, agora de manhã eu cheguei aqui, e aí alguém, o Manuel, amigo meu, deixou essa melancia aqui. Olha só, não parece, mas aqui é uma melancia, que para a nossa região aqui é muito comum esse tipo de melancia. É, cor do Brasil. Melancia é amarelo. Todo o Brasil? É cor do Brasil. Ah, assim, verde e amarelo. Aqui, olha. Dá nem para ver direito as cores verdes? Verde e os verdes aqui, assim. Ah, certo. Portanto, tem a melancia que é o símbolo do Brasil, que é verde e amarelo, só que aqui em cima aparece mais um pipinho. Você juro que é o pipinho mesmo, quando você chegou aqui, você pensou a mesma coisa, né? Pensei, não é? Olha, que rico que é o pipinho. É. No entanto, que a melancia amarela é que vamos comer ela agora. Vamos tirar a semente, porque a gente não tem roça não, mas a gente planta no quimpa ou dá para alguém que planta nas roças. É, verdade. Para não perder isso aqui, porque com certeza, eu não sei se é uma alteração aí da genética, não sei. É genética a melancia? Talvez deve ser, deve ser mesmo um tipo dela. O tipo dela, porque faz tempo desde pequeno que eu conheço essa melancia amarela. Só que essa daqui é mais amarela ainda. Mais amarela que as outras. Exatamente. E aí, já almoçou aqui, foi galinha caipira com pirão. O Nilton não almoçou aqui, ele almoçou lá na casa do Rodrigo. Ei, Rodrigo, obrigado aí pela parceria. Rodrigo, que é o seu. Rodrigo das Teca. Rodrigo das Teca. Alemão Teca, você tem um canal também. Alemão Teca, você tem um canal também. É um parente que está estourado aí no... É claro. O rapaz, se garante, viu? É o Rodrigo. E agora a partia que é a melancia. O Chico é um que parte diferente, né? É. Ele é não arriscado, né, Chico? E a gente está curioso aí para ver como é que está dentro da melancia. Se é amarela, se é vermelha. Se é branca, eu acho que está pegando água. Eu gosto muito de melancia. E as pessoas que têm roça, que têm cercado, eu vou deixar aqui para o Chico Museu, porque... Acho que ele me peça, né? Olha só. Ela é amarela. Quer dizer, a casca é amarela, mas ela não é amarela. Ela é uma cor normal. Portanto, a melancia rendeu duas bandas. E aí, ali fora, tem um monte de gente também que quer essa melancia, porque minha melancia é diferente, não é melancia qualquer. Olha só. E aí, sai aquele cheiro tão gostoso. Que roça é diferente demais. Aí todo mundo que faz melancia, a primeira coisa que ele faz é chegar bem aqui. Com o miolo. E aí é que está o concentrado. Tu que não gosta de melancia, né, Nilton? Eu? É. É eu que não como as vezes. Ah, ela que não come tudo, né? Eu que não como as cascas. Não. Eu que não como as vezes por causa que ela, aquelas de... que chamam de rasca, de campo. Eu não acho elas muito... Eu não acho que elas muito saborosas. Ela é muito forte. É porque elas são doces demais, não tem aquele aromazinho azido. Por exemplo, essa melancia aqui, eu sou capaz de fazer melancia sozinho. É impressionante como ela é leve. Impressionante. Já pensou atenção nisso? É aquela outra é mais pesada. Já a de roa, a de campo, impressionante. Você come... Entendeu? Essa aqui parece que ela é mais suave. Parece que é não. Ela é suave. Por isso que a gente fala muito mais. Aí eu vou conversando aqui. Ah, eu vou... Sim. Eu vou pegar aqui, pai. Eu vou me tirando outro pedaço do outro lado. Tem que dividir, né, para levar também para o suave. É. Você vai dividir assim. Até 10 pessoas para ali, mas pega aqui um thai. Olha, gente, isso aqui é porque tem mais gente para ele que é da melancia. Se não souber me dividir daqui, a gente vai chegar lá sem nada. Então, eu vou tirar para mim esse daqui. A gente leva esse aqui para lá. Lá está a Tietoinha, está a Luzia do Piauí. Marina. Marina. Marcia, a mãe. Chico Epsayu. E tirar a semente, eu estava me esquecendo. E tirar a semente. Estou botando aqui. É um pedido do Torrinho. Sou da roça, né? Chico Epsayu. Ali não é. Está se do padrinho. Está em produção, Chico Epsayu. É a melancia amarela. Está boa? Melancia é boa. Diretamente da roça. Aqui não tem nada. Muito boa. Nada de química. Não tem veneno, não tem nada. Natural. Tudo que a natureza cria é natural. É. É mais para todos. É. O veneno aqui só dá fome. Quer dizer, dá vontade de comer mesmo. Você pensou que a pessoa maldade começa a melancia todinha? Hoje em dia. E as melancia nós comemos? Não é? A gente consuma os outros, e essa melancia deixa os outros sem nada. Aí, mas tudo bem, né gente? Maravilha. Tudo bem, maravilha. Maravilha. Eu não gostei de melancia, viu? Porque, ó. Já foi, mano. A gente não gosta de melancia, mas... Já comi tudo. A gente entrou aí a casca, mas me deu certo? É, me deu certo, não. Eu lembro quando na casa da manhã tinha muito melancia, a gente partiu uma banda por causa de um. Aí, essa água que ficava no final, já era bom o caldo. A gente bebia, assim, ó. Rapaz, era bom demais. Eu gosto de rapaz, a casca. Uhum. Melancia com farinha, também, eu comia, pô. É bom? Uhum. Nunca tenho nenhuma, mas posso tentar depois. Gente, essa melancia é boa com farinha. Bom, Beto, pra mostrar aqui a melancia amarela, com certeza, você vai deixando seu gostei aí, compartilhando com seus amigos. Obrigado mesmo. E aí, hashtag rumo a dois milhões de amigos, que acompanha aqui a TV Cultural Chico Museu, que acompanha aqui o nosso povo, a nossa gente. Estamos aqui na luta. Hoje é 21, 21 de fevereiro de 2021. Domingo. Queria mandar um abraço aí. Queria não, quero e tô mandando pra todos os pessoal das redes sociais que me apoiem, que acompanham o Chico Museu, que acompanham o Matusalém, o Chicão, o Chico da Coeb. Quero divulgar aí, pra todos os pessoal da rede social. Um pedacinho de melancia pra caramba. Tô saboreando essa melancia aqui também, com sentido, em todos que estão fora. Tem muita gente que não tem oportunidade de comer a melancia da roça. Exatamente, isso daqui é natural, ainda mais amarela. Ainda mais amarela. Só pra você, que já leva outro pra ali. Daqui a pouco, já terminou de editar o vídeo, que nós vamos pra casa do YouTube. Pronto, em breve no canal. Muita fartura. Tá certo, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu, valeu. Valeu.